O que é que andar de bicicleta não é tão difícil assim, né? Andar sobre duas rodas com treino, a maioria das pessoas consegue. Pois é, agora andar em cima de uma roda e por horas, olha, não é para qualquer um não. Que o diga o novo recordista mundial de empinar a bicicleta que é aqui do Paraná. O curitibano Márcio Leandro ficou nada mais, nada menos do que 11 horas e 12 minutos empinando uma bicicleta. O recorde anterior era de 11 horas. A prueza começou na terça-feira de manhã e terminou a noitinha. Márcio Leandro já tinha tentado uma vez bater esse recorde, mas a chuva tinha atrapalhado o desempenho dele. Dessa vez ele se preparou mais e fez as manobras no lugar coberto, com piso especial, e deu resultado. Agora um representante do Guinness Book deve aprovar o feito desse atleta curitibano. Só daí ele deve entrar para o Guinness Book.